E aí rapaziada, como é que vocês estão, tranquilidade? Rapaziada, é o seguinte, vamos começar mais um vídeo cabuludo que dessa vez estamos dando início a uma série nova no canal aí vai ser um prata ou global, tá ligado? Só que a diferença é o seguinte, é um prata global jogado na Premiere e vamos tentar chegar, rapaziada, aos 20k de pontos que o 20k de pontos eu acho que deve ser um global, tá ligado? Então vamos focar aí, passando umas dicas pra vocês e tudo Primeiro mapa, já é um mapa ruim Eu defesso esse mapa, cara, é uma NUC Mas e aí, rapaziada, NUCs ainda não tem o que reclamar, fechou? Então deixa o like do vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito pra ajudar o canal a bater 15k de inscritos, fechou, família? Vamos que vamos naquele jeitão que os caras botou o pior mapa do mundo Rapaziada, é o seguinte, cara, antes de continuar esse vídeo aqui só queria dar um recado pra vocês que eu faço uma mentoria aí no CS2, cara pra ajudar você a ficar bom de verdade e abrir a sua mente sobre como o CS funciona de verdade, fechou? Quem tiver interessado na mentoria, cara, pode me chamar lá no Instagram o Instagram é isso aí que tá aparecendo na tela de vocês me chama lá pra gente conversar sobre valores só avisar pra você, cara, mentoria, eu não jogo com você, cara eu vou te ensinar a jogar o CS de verdade eu vou abrir a sua mente sem entender como que funciona esse joguinho, fechou? A mentoria, ela é paga, o valor é um valor barato e ela é rápida também, rapaziada então quem tiver interesse, corre lá, me chama com dois pés na porta e não se esquece também de se inscrever no canal, fechou, família? Tamo junto demais e é nó Sabe o que é pior? Menos nada, bota esse mapa aí Mas você acha que os caras sabem jogar? Sabe nada E até que tô aí, ó Cai, deu essa carinha, rapaziada Vamos que vamos, vamos ver Vai descer bem rápido Eu vou ter a jogar pela rampa atrasada então Se ele vai descer bem Fica ligeiro que os caras podem avançar aqui, rapaziada na rampa Tá bem esperto, ó C4 perdeu lá Vamos ter que voltar agora pra recuperar esse C4 Fica ligeiro que os caras podem é... puxar a costa e tudo O que é isso, gente? Tá rolando porradas aqui no round Ó, já que matou todo mundo, rapaziada A chance de vir em costas é grande, galera Tem um cat Tem um cat, beleza O cara não consegue pegar C4 não, guys Esse é menor no cat aí Tem outro, guys Então tem que ficar ligeiro, olha O que é isso, Zé? O que é isso, Zé? Tá doidão o tilápio Oxe, o tilápio veio pro round e esqueceu que... Eu acho que ele deve ter mais... Deve ter um bombo lá fora Vai que tem, né? Eu não sei Vai que os caras sabem de coisa que eu não sei, né? Mas é isso, rapaziada Os moleques tentaram bater aí Perdeu o C4 Mas não deu naquele jeitão Vou trabalhar pra... Mano, eu vou fazer um rush mais rápido Vou fazer, tipo... Uma jogada que se chama arte Pelo menos não sei se igual era arte Vamos ver se o CS2 funciona Quebrar a porta, smokar o negócio Bangar e comer igual doido Vamos lá, hein? Tem que ver se é rampa aí Aqui, ó Ai, tá sem bind Beleza? Comi dois caras comeram o negócio Se comeu sozinho vai morrer, mano Fica ligeiro agora Que pode ter cara em qualquer lugar aqui, entendeu? Tem mais um rampa O cara falou Tem mais um rampa? Vamos marcar aqui Pra poder punir aquele rim Olha lá, ó O cara vai errar, guys Aí, nós chega aqui, olha Abre duro E toma ali vácuo, entendeu? Só marcar, olha Fica ligeiro Pode ter cara que não é ainda Como esse menino não foi explotado E o pessoal adora beitar Fica ligeiro, né? Tanto, ó Esportou lá na beita Ó, esportou o Cat Olha o que esse menino tá fazendo no Cat Nossa, eu confundi no mapa Achei que esportou lá embaixo Que eu não vi ele, não Deixa eu configurar Deixa eu configurar esse jogo aqui Que tá sem Confuração toda errada Ó, a roda de armada dos caras agora Já percebeu que os moleques jogam dois pro terra Pelo menos jogaram dois terra Se tá jogando terra Dá pra quebrar essa porta aí E jogar gostosinho Quebra a porta aí, ô Ah, tá sem baixa de falar, mano Ferrou Vou tentar trabalhar então pelo Vou tentar dar um pique aqui na casinha, mano Na amarela Tá ligeiro, ó O time trabalhou fora Resportou lá Tem cara de alpe Abriu a porta Abriu a porta Não, tem que punir, tá ligado? Ó, você vê que os caras tão jogando todo no... Todo o Zé Ruelo, tá ligado, rapaziada? Pegamos esse cara aqui Já viu que o nosso time desceu os tickets todos, tá ligado? E tem um moleque de alpe cravado na garagem Então, vamos tentar abrir e punir esse cara Fica bem esperto aqui, ó Vou colocar passagem Fazer bug Ih, o tachado me tachou Ah, mano, tá todo mal... Mano, a conta tá toda sem confuração, cara Ferrou Vai, o menor vai ficar quitando toda hora Não, vai ficar abandonando o jogo Você vai ficar abandonando o seu time no meio da guerra? Tá de sacanagem, isso Ai, tá brincando, Zé Bora, rapaziada Vamos dar uma trabalhada O cara tá tentando... Você viu que ele tentou... Errar na porta ali e tal E errou gostoso Vamos punir, ó HEzinha Smoke Quebrou, tá ligado? Agora eu espero, ó Espero os caras errar Ai, mano, tá toda mal configurada essa conta Ô, Indro Você não joga direito, Indro Ai, tá toda... Nossa, pera aí, velho Ô, meu Deus O Indro tem o negócio todo zoado Ah, mano, que isso, cara Bora, tropa Configuramos essa bagaça Agora vamos pro jogo Agora eu tô bolado Ó, mas é um cara fora, rapaziada Vamos lá tentar pegar esse cara Sabe, não tem um moleque de Alp Na garagem, tá ligado? Vamos tentar pegar o Alp Ele vira que o Alp Tá aqui, ó Ó, ele Ignorou Deixa ele, rapaziada Deixa ele Ignorou Só passa Tá ligado? Daqui a pouco nós voltamos E tentamos pegar um cara de graça Um cara de Apoloduto Sabemos disso Moleque tá fora Beleza Ai, Tilápio O que você tá arrumando, Tilápio? O cara não erra aqui não Já percebi isso Esse mapa é muito ruim de jogar, cara Eu não lembro as bombas Eu não lembro nada desse mapa O pessoal tem uma mania Eu já vi um cara falando isso comigo Ele tem a mania de colocar mapa Pra assim Ah, Mireche é o melhor mapa dos caras Ah, vamos botar Nuki então O pessoal tem medo de botar o melhor mapa dos caras Aí tem dois times que não sabem Aí ganha quem é melhor Não ganha não, cara Ah, Mireche dos caras é forte? Coloca Mireche, cara Joga o mapa que você sabe Não joga o mapa que os caras não sabem, não É a mentalidade de quem não sabe jogar, entendeu? Mano, minha mão travou Eu tô telando eles, rapaziada Eu tô vendo que eles não sabem jogar Ó, já pegamos esse cara no meio aqui Vamos tentar recuar, rapaziada Com a C4 E valorizar essa vidinha aqui, né Pegar uma vantagem Vamos vazar O time tá todo trabalhado aqui, olha Ó, o time não sabe jogar o mapa Já dá pra ver, entendeu? Dá pra ver porque eles não sabem o que tão fazendo Mas é isso Não vamos reclamar não E vamos só jogar e carregar esse jogo aqui Fica ligeiro Como matou rampa Pode ter cara real, tá ligado? Pode ter cara real Já pode ter cara rotaçando pra B e tudo Pode ter bebê Tudo, fica ligeiro Vou tentar plantar a bomba Sem que o bebê me veja, entendeu? Já que o moleque dominou tudo ali Eu planto aqui sem o bebê me ver Ó, morreu o cara ali Beleza, tropa É isso Mano, fiz hora com a cara do cara Porque eu falei Mano, se eu morrer aqui Eu acho que o meu time vai perder Porque você vê que os moleques estavam lá na Assim, lá na rampa perdida Um tiki-zuki, entendeu? Beleza, rapaziada Vamos tentar jogar aqui, ó Já sabemos que os caras estão tentando jogar agressivo Eles estão dando a cara sem medo, entendeu? Então, vamos fazer a jogadinha da porta aqui Pra poder punir esse cara Aí é f*** O cara não vai dar a cara não Ó, tentamos anular esse cara aí Mas o cara, você vê que ele literalmente recuou o máximo Então Pode ficar ligeiro aqui, rapaziada Que os caras vão querer avançar alguma ponta Falei? Falei aí, ó Avançou E outro cara também avançou Cara, mesmo no hate em baixo Os moleques não estão com medo de jogar Eles estão avançando sem medo Vou ter que passar a calma Vou ter que puxar uma calma pros caras aqui Porque senão não vai dar, não Eles estão muito perdidos Jesus Deu certo ainda Mano, por que o pessoal consegue mirar no chão? Todo mundo que... Eles miram muito no chão Mas não conseguem mirar na cabeça É o mesmo esforço Rapaziada Como é que você fala do negócio assim aqui? Olha, eu vou fazer a HE pra quebrar a porta Vou fazer a smoke E depois eu vou fazer uma bang, tá ligado? É f***, mano Pronto, lá tá livre, só vem, só vem Vamos com a terra Ó, o menor morreu ali na B, guys Minha sense tá muito rápida Tem coisa errada É isso, tropa Chega e bota nos caras Rapaziada Por que que eu jogo beitando pra c***o? Eu tô jogando totalmente sozinho o jogo O meu time não sabe jogar o jogo Nem o jogo e nem o mapa Então, rapaziada Vocês tem que aprender a jogar no contato deles Espera eles jogarem e depois vocês jogam Porque se você jogar e morrer Você vai perder o round, entendeu? Você tem que usar os caras, rapaziada É assim que você joga solo Usando a rapaziada Sendo beitando mesmo Se você faz alguma coisa pros caras Os caras vão te beitar sem querer Entendeu? Então, não deixe os caras te usar Use os caras Pra não acontecer isso aqui Vocês perderem o jogo, entendeu? Que isso, velho? Cala aqui, cala aqui, azul Cala aqui, cala aqui Tem um moleque no terra Pegar um fora Desceu o duto aí, viu? O moleque só desceu, filho Ah, mano, só abriu aqui, Zé Que isso, Zé Ó, tem dois Essa p*** Ai, velho Ô, essa sense tá errada Não, a minha sense Ah, tá explicado Caraca, eu tô toda hora Mas essa p*** tá acelerada Esse time tá acelerado Tava 1.25 de sense, mano Meu DPI é alto Eu tô estendendo toda hora Mas minha sense tá alta, velho Minha sense tá alta Tá explicado De acordo com a gameplay, rapaziada A chance que os caras Só acelerar pro ar É muito grande, entendeu? Então, vamos tentar só punir os caras Parar a mirinha punindo Aquele jeitão, tá ligado? Deixa o meu time jogando dano contato Depois eu jogo matando Ó aqui, ó Aí, ó Tá gostoso agora Olha lá, vários fora, rapaziada Então, vamos mirar fora Tudo fora O que é isso? Ó o pagode rolando ali, Zé Ó o pagode rolando ali, meu filho Um fogarel Um smokearel, quer dizer Ó o pagode rolando ali, meu filho Só parando a mirinha, rapaziada O time dá contato E eu dou bala É isso Fica ali gelo agora, rapaziada Que os moleques podem querer bater ar, tá ligado? Então, vou ficar aqui pelo ar aqui só Mirando aqui, ó Tem rádio, tem rádio Desse rampa Ó o pagode rolando ali, fica ligeiro Porque como eu vou ruxar aqui? Pode ter cara aqui, entendeu? Ah lá, viu? Pode ter cara sim Porque sempre tem um cara que não vai Ah lá, explotou fora Vamos chegar só, mano? Sempre tem um camarada, rapaziada Que ele fica meio perdidão na Disney, entendeu? Que ele gosta de marcar cantinho Provavelmente se taxar FPS Ele deve jogar valorante Porque pela forma que ele marcou esse ângulo aqui Ele ficou fechado Aí não é que ele me viu Ele saiu correndo Isso é tipo de jogadorzinho de valorante Ó, tá achado Eu reconheço de longe Eu sinto o cheiro de um jogador de valorante Ó, opa Vamos ficar ligeiro agora Que pode se acelerar lá de novo, hein Fica aqui, ó Só nesse ângulo aqui, ó Esse ângulo aqui é muito bom, mano Eu gosto dele Ó, explotou rampa Vamos ajudar? Chegar somando na rampa Ó, chegar aqui Agora os caras vão tentar me comer, rapaziada Então Entra o B Entra o B Entra o B, mano Os caras só apertaram o W Fila Fila menos dois O cara é Batman Chama no Defuse, chama no Defuse aí Ai Ah, gelo quente Que susto, mano Mano, os caras mocou tudo ali Os caras ficam mais perdidos que o Batman Ah, o importante é ganhar a p*** do round Quero que se f*** também nessa p*** de fazer Tô boladão Rapaziada Chega somando rápido Não deixa os caras pensar, mano Não espera os caras Ai, vai que eles me marcam Não, parte pra cima dos caras e ganha na mira Se vocês ficarem esperando demais Vocês sempre vão perder, mano Não pode esperar, não Tá, mas no nível baixo Porque, ó Agora a chance de serra é muito grande Porque os caras tentou tudo E não conseguiram E o A foi o único bombo que eles não tentaram Ó, é muita chance de ser, olha Ali, tem um cara aqui Ele fez barulho Encarre a costa, rapaziada Vamos chegar somando costas? Pegar a mão costas Deve ter um cara à montanha Fica ligeiro, ó Tem sempre que ter os caras aqui, olha Aí se não tiver, rapaz Nós ruxa Não vai ruxar nessa bagaça Descendo rampa Beleza Os caras podem voltar, né Ó, não Vamos tentar ficar por aqui, rapaziada Porque aí nós não fica exposto, olha Fica ligeiro E o cara pode estar em qualquer lugar, guys Esse moleque, ele não se expotou ainda Tá com medo Tá com medo, Zé Ruela Bora, meu filho Agiliza o processo aí, Zé Agiliza o processo Cacá De CT ficou plantado De terra E não tem como plantar, né Aí não tem como, né Cacazinho Rapaziada, os caras não fazem essa aqui rápida mais Porque nós já desestabilizou os caras, entendeu Mas a chance de ser A ainda é grande Ou então rampa Tentaram fora de novo, não deu certo Vai ser A ou rampa E daí, vamos fazer um padrãozinho aqui, olha Gostosinho Pra marcar os caras Quebraram a porta todo torto Olha a rampa lá, rapaziada Vamos chegar somando Chega somando nos Zé Ruela lá Ó, o cara fez barulho Mas voltou, entendeu Então, vamos voltar pra Vamos voltar pra rampa Oi, irmão Ó, o outro cara fez barulho aqui, rapaziada Ó, rapaziada Perceba uma coisa Tá dando pra punir muito erro Porque os caras estão jogando extremamente separados E eles tem medo de dar peito no amigo Então isso é muito fácil de punir Você viu que, tipo assim O cara teve a chance de me matar Só que ao invés de me matar Ele conseguiu Ele preferiu atirar e fugir E eu tava de costas E ainda tinha dado um tiro de AWP errado Cara, parem de ter medo De treinar o amigo Sejam leões, rapaziada Sejam leões Vamos dar um pique fora aqui, rapaziada Acho que o cara vai querer quebrar a porta Se ele quebrar a porta Nós punimos ele, entendeu Ó, acelerou, pô Acelerou pro ar, mas tem esse cara fora aí Tem que ficar ligeiro Ó, rapaziada Vai passar mais um O cara não vai entrar sozinho Olha lá, ó Fica ligeiro O cara falou que tem rampa Só que o problema é que tem cara aqui fora também Falei? É, f... O presuntinho ficou escondidaço, mano Ao invés dele abrir e matar o cara Ou algo do tipo Esse é outra coisa também, mano O pessoal tem uma mentalidade Vou dar uma dica pra vocês, rapaziada Quando vocês estão com pouca vida Não é pra vocês se esconderem, não, rapaziada Vocês têm que tirar a informação por alguém, cara Então você... Ah, eu tô com um de vida Vai, vem que eu passo pulando Tem ninguém, não É bombe Rapaziada, eu vou te dar pra vocês agora Um piquezinho de cria, mano Eu nem lembro o nome desse pique Mas é um piquezinho roubado Vou até fazer uma molotov aqui Cretina, mano Pra poder pegar o cara no jeito Respalda favorável, tá ligado? Olha esse pique Aí, vem cá, rapaziada Espera que tava a molotov Vem cá Vacilou, morreu Ai, mano Bora, tropa Eu tô bolado, mano Tô bolado Vou dar um pique nessa rampa aqui Que eu tô p*** de catupiry, mano Eu não tô legal com a Zé, não Hoje eu tô boladão, Zé Vem cá, ó Pegamos um Vamos fechar ângulo O cara vai comer Pegamos outro Vamos fechar no ângulo, ó Aí o cara vem que nem um Porsche Ô, meu Deus do céu Ele comeu, gente Ele comeu, gente Ele comeu sozinho, gente Perturbado, Zé Cadê o baita? Ô, tachado Você tá baitando, né, jogador de Valorant? Valorant player Olha lá, olha lá Olha o Valorant player Olha o Valorant player Não quer jogar, Zé Não quer jogar Valorant player Valorant player Quem baita? Não mama Vou falar pra vocês do meu time aí, cara Pare de colocar mapa que vocês não sabem jogar Ó, tachado Obrigado.